Música Mas eu te conto a S.L. De logo a estrajada, o agressor de bandido Se copiar com a camuflota, ela joga na cara Novinha gosta mesmo é de correr perigo Eu tinha que suar na base, tu fica agamada Se nada é explanada, então é no C.G. Ela não tem que ficar bucetinha, que eu vou machucá-la Toma, 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 na buceta, ela abre um sorriso Pente pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 e ela abre um sorriso Pente pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 na buceta, ela abre um sorriso Pente pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 e ela abre um sorriso Pente pra botar fundo que ela vai aguentá-la Mas é o digão da S&D Esse papo tá fundo que ela vai aguentar De lá com a estrajada, o agro é feio de bandido Se for pedir a cagar, mofota, ela joga na cara No avião gosta mesmo é de correr perigo Eu tinha que suar na base, tu fica agamada Se nada é explanado, então é no C&G Ela lubri fica a bucetinha, eu vou machucá-la Toma, 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 na buceta, aí abre o sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar Ela toma, 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 toma Ela abre o sorriso Pente pra botar foda que ela vai aguentar